Você, abra comigo num texto, talvez muito conhecido como história, mas que poucos de vocês tenham lido. No livro de Reis, no capítulo, primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, eu queria convidar você a ler comigo dos versículos 41 até o versículo de número 46, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos 41 a 46, a palavra de Deus diz assim, conhecem já o texto, só de ver aí na sua frente, sabe qual que é a história? Essa é a história de um dos profetas mais conhecidos no reino de Israel, a história do profeta Elias que em um determinado momento da sua vida tem um confronto, tem um enfrentamento com os profetas de Baal, Baal era uma deidade pagã que queria se estabelecer ou que vários reis tentaram estabelecer como divindade em Israel e esse aqui é o momento que segue aquele duelo, aquela batalha entre Elias e os profetas de Baal, onde do céu desce fogo e Deus mostra que ele é o único Deus verdadeiro e depois disso todos os profetas de Baal são mortos, o texto diz assim, e Elias disse a Acabe, eu estou lendo o versículo 41, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada, para você entender só o que está acontecendo aqui, no versículo de número 1º, se você ler depois desse mesmo capítulo, fazia alguns anos que não chovia em Israel, por ordem de Deus, então ele chega num período totalmente de seca, totalmente de abstinência, de água absolutamente seco e ele diz assim, vai chover, é importante você entender isso, para você entender o contexto da mensagem, então num período de absoluta seca, Elias chega para Acabe e diz assim, olha, vai comer e beber, porque eu já ouço o barulho de muita, muita chuva, porque Acabe teria que viajar, então Elias está dizendo para ele, você precisa comer e beber para ter força, porque vai chover muito e você vai ter que viajar uma longa jornada, então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do carmelo, dobrou-se até o chão, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, versículo 43, vá e olhe na direção do mar, e ele se foi e olhou, não há nada lá, disse ele, sete vezes Elias mandou, volte para ver, na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar, então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça, imaginem vocês, o tempo hoje estava um pouco nublado, pelo menos a hora que eu vim para a igreja, a gente pode até prever que vai ter chuva, porque estava muito nublado, agora imagina você declarar que vai chover de uma certa intensidade, que o rei será impedido de fazer a sua viagem, porque uma pessoa vê no céu absolutamente limpo, o sol rachando, brilhando, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas é aí que Elias vira e diz para o rei, essa nuvem vai trazer grande chuva, portanto arrume o seu carro e vá, 45, enquanto isso nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte e Acabe partiu de carro para Jezreel, o poder do Senhor veio sobre Elias e este prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel, Senhor fala conosco através da tua palavra e transforma a nossa vida pelo poder do teu Espírito, eu oro e agradeço ao Senhor no nome de Jesus, amém. Por que que eu dei o contexto do primeiro versículo desse capítulo para vocês? Porque o título da minha mensagem hoje é, eu creio em milagres, eu creio em milagres, então se você imagina que é uma chuva que aconteceu, porque era um período de chuva normal e essa chuva simplesmente cumpriu seu papel nas mudanças térmicas ali da região, não, não, era um período de seca promulgado pelo próprio Deus por pecado, por teimosia, por distanciamento do rei, porque uma das coisas mais certas que nós temos na vida querido é que pecados trazem consequências, consequências duradouras algumas vezes, consequências entristecedoras muitas vezes, consequências que podem ser destruidoras e o reino de Israel estava passando por um período de morte, de falta, de carência, de seca, porque o rei havia teimado com o Senhor, era um período de desobediência. Então Deus manda o profeta Elias e esse texto aqui acontece. Agora, presta bem atenção em algumas declarações que eu quero te fazer. Eu dei esse título porque eu creio em milagres, eu creio em milagres, eu creio de todo o meu coração que o impossível pode acontecer. Eu creio que situações aparentemente irremediáveis possam ser mudadas. Eu creio que situações nas quais nós já não depositamos mais confiança podem ser revestidas. Eu sou um crédulo, sou um espectador de possibilidades, sou um esperançoso no que pode acontecer. Eu creio que cada dia traz consigo a possibilidade de algo absoluta, totalmente novo, transformador que vai mudar a vida minha, das pessoas ao meu redor, na vida daqueles por quem eu oro. Eu creio em mudanças repentinas. Eu creio em processos que podem ser interrompidos pelo poder da mão de Deus. e no estalar do seu dedo, aquilo que ao nosso ver demoraria décadas, pode acontecer. Você diz amém, querido? Se você crer também, eu creio que o último, até o último momento do jogo, Deus pode virar essa partida. Até o último momento do jogo, Deus pode virar essa partida. Então, se você crer em milagres comigo, até agora nós estamos juntos, amém? Mas, eu também aceito que há coisas que não serão revestidas. Eu entendo que há situações que não serão mudadas, pelo menos da maneira que a gente espera. Eu já visitei pessoas em leitos de hospital, eu já tive com muitas pessoas minutos antes deles falecerem, eu já vi pessoas por quem nós oramos, levantar de uma declaração, de uma sentença de morte dada por um médico, e Deus restaurar a vida da pessoa, e já vi inúmeras outras que o Senhor levou. Então, o que é que eu creio? Eu creio que também em algumas situações, o resultado final não será o que nós esperávamos. oramos, pelo menos não da maneira com que nós estávamos orando. Por exemplo, visitei uma mulher certa vez, e essa mulher estava com câncer, e ela não era mais da nossa comunidade, não era da nossa comunidade, aliás, e eu sentei assim na cama ao lado dela, e a gente conversou um tempinho, tentei alegrar, demos risada, e na hora que a gente começou a falar do assunto sério, ela falou assim pra mim, pastor, se Deus não me curar do câncer, uma coisa eu vou te dizer pra você voltar pra casa em paz, Deus me curou no câncer, Deus me curou no câncer. Então, eu também aceito que algumas situações da vida, embora nós oramos, embora nós pedimos, embora nós cremos no milagre, na intervenção sobrenatural de Deus, como eu declarei pra vocês, algumas delas não vão acontecer exatamente como a gente pensava, não vai ter o resultado que a gente esperava. Eu creio que todos nós celebraremos o mover de Deus, embora alguns de nós celebrarão o mover de Deus tendo o resultado esperado, e outros tendo o resultado que não era esperado, porém, uma verdade está acima de ambas, que eu citei aqui, Deus é infinitamente capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, por causa do seu grande poder, ele é senhor único, absoluto, e faz tudo conforme lhe apraz, embora algumas vezes nós não entendemos, nós não entendemos porque que Deus age da maneira que age algumas vezes. Então, hoje, eu queria que nós olhássemos pra esse texto e pensássemos algumas coisas com relação a milagres, pra que o nosso coração se encha de esperança, de expectativa, mas que o nosso coração também fuja desse lugar comum da religiosidade popular, de o que nós estamos ensinando sobre milagres. Primeira coisa que você precisa prestar atenção nesse texto, e não só neste, mas na grande maioria dos milagres da Bíblia. Olha, eu não teria a menor condição de citar todos pra vocês, mas eu posso dizer com a consciência de quem estudou, de que a grande maioria, grande maioria, dei ênfase aqui na grande maioria dos milagres da Bíblia, não tinham como ponto final o milagre em si. O que eu quero dizer com isso? É que a grande maioria dos milagres bíblicos tem objetivos pra além de si mesmo. Pra além de si mesmo. Ora, a falta, a dor, a carência, a necessidade, o desejo do coração é real. Então pra nós no momento destas coisas, não importa se vai ter desdobramento lá pra frente ou não, o que nós queremos é resolver o nosso problema imediato. E não tem nada errado necessariamente com isso. Mas, eu e você precisamos entender porque que Deus se manifesta na face da terra, realizando coisas inimagináveis. É somente pra acariciar o meu e o seu coração, é somente pra fazer com que a gente se sinta o todo protegido de que todas as vezes que nós pedimos algo pra Deus, Ele faz. E eu sei dizer pra você, por experiência, querido, quantas e quantas e quantas vezes eu vi pessoas dizerem pra mim, estou me afastando de Deus, estou frio, estou decepcionado com a fé, com isso ou com aquilo, porque Deus não respondeu a minha oração. Eu precisava de um milagre, eu esperei por um milagre, eu contribuí financeiramente na igreja para o milagre, aka, eu tentei comprar o milagre, eu fiz preces, eu fiz campanhas, eu fiz de tudo e o milagre não aconteceu, então eu não quero esse Deus. Quantas vezes, em termos parecidos com isso, eu ouvi estas afirmações. O que estas pessoas estão dizendo é que se o milagre não for pra elas, se não resolver o seu choro, a sua dor, o seu pranto, o seu momento de carência, elas não o consideram como o milagre tendo sido respondido ou a situação tendo sido respondida, mas na Bíblia, se nós olharmos, nós vamos ver Deus fazendo grandes e poderosas coisas que apontavam pra algo pra além. Se você está com o texto aberto, você faz um favor pra mim e veja nesse mesmo capítulo o versículo 37, quando Elias ora, presta atenção, está um duelo, de um lado os profetas de Baal, aqueles que diziam que Baal é que era Deus, Jezabel a esposa de Acabe, querendo que o culto a Baal fosse o culto difundido, disseminado na terra de Israel, que já estava vivendo um período muito calamitoso, de muita dor por causa da seca, Elias chega e diz, não há Deus a não ser o Senhor. E aí os profetas de Baal fazem um desafio a Elias e dizem o seguinte, então vamos ver quem é Deus, nós propomos um duelo. E aí Elias diz, então façam aí as suas oferendas, as suas invocações e veja se o seu Deus vai te responder. E aí os profetas de Baal, vocês sabem, eles fazem os seus sacrifícios, batem os seus tambores, fazem as suas invocações e Elias tem até um ponto muito sarcástico aqui nesse texto, que Elias diz assim, canta mais alto, bate mais forte, talvez ele está ocupado e não está ouvindo, porque não acontecia nada. Mas quando chegou a vez de Elias, versículo 37, Elias orou ao Senhor e disse assim, presta atenção querido, porque nós precisamos, todos nós que estamos aqui, precisamos de milagres, amém? Mas presta atenção nessa oração, responde-me ó Senhor, responde-me. Agora veja, para que este povo saiba que tu ó Senhor és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Vocês estão entendendo a transcendência do milagre? Elias não está lá orando para dizer, Senhor, resolve o meu problema, porque se o Senhor não resolver aqui, Jezabel pode vir contra mim, ela pode mandar me matar, o que ela realmente tentou fazer foi pelo que ele fez? Não. Ele diz o seguinte, Senhor, responde. para que esse povo saiba que verdadeiramente só há um Deus, mas muito mais do que isso, para que eles se voltem para o Senhor. Então, queridos, essa coisa do milagre egocêntrico, egoísta, ensimesmado, que só tem benefício para a sua própria vida, que se fecha, que se encerra em você, a gente vê pouco disso na Bíblia acontecendo, eu preciso te dizer, examine as Escrituras Sagradas, procure cada texto que fala de um milagre e você vai ver um desdobramento para além. Lá no Salmo, quando o salmista escreve assim, abençoa-no Senhor, abençoa-no, ele cita três coisas, para que os povos da terra te conheçam, para que os povos da terra temam ao Senhor, para que os povos da terra te louvem, ou seja, o meu milagre precisa desembocar em outros, o meu milagre precisa fazer com que Deus seja conhecido, o meu milagre precisa transformar outras vidas assim como o seu. Então, creia na intervenção sobrenatural de Deus, busque um mover de Deus sobre aquilo que de outra maneira não poderia acontecer, mas saiba que se Deus interferir nessa situação, honra e glória precisam vir para o nome dEle e que isso precisa ter desdobramento em outras pessoas, amém queridos? Então, cuidado com esse milagre muito egocêntrico que a maioria de nós às vezes fica buscando. Segundo, não está no texto, mas eu senti muito de Deus de acrescentar essa reflexão para vocês, milagres acontecem todo dia, toda hora, nós é que categorizamos que queremos prestar atenção só nos grandes, você quer ver um milagre? Belisca a pessoa que está do seu redor aí, você vai ver o milagre, deve te dar um tapa de volta, mas você vai ver que vocês estão vivos, nós temos mais um dia para viver queridos, Deus renovou sua misericórdia e graça sobre nós nessa manhã, Deus nos deu um dia de expectativa, de esperança, grande é o Senhor, grande é o Senhor, milagres acontecem todos os dias, mas nós olhamos apenas para aqueles que é uma pessoa condenada a morte por uma enfermidade, nós olhamos para aquele de uma empresa falida, nós olhamos para aquele de um casamento acabado, nós olhamos para aquele de filhos distantes, nós olhamos para aquele de amizades rompidas, e se isso não acontecer, não tem milagre, sabe o que isso está tirando de nós? A adoração contínua a Deus, porque nós não encontramos milagres para adorá-lo, nessa manhã eu quero te incentivar a olhar para a sua direita, para a sua esquerda, a olhar para você, a olhar para o mundo e perceber que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas nessa manhã, e isso já é em si um grande milagre, vejam, se Deus não tivesse renovado a misericórdia dele sobre a minha vida nessa manhã, eu não estaria aqui compartilhando a palavra com você, minha vida teria se encerrado, e isso aqui para mim é um grande milagre, o que Deus vai realizar a partir disso? Eu não sei, Ele pode tocar o coração de uma pessoa que está aqui, Ele pode renovar a vida de alguém que está me ouvindo aqui ou distante, Ele pode fazer um milagre, então o milagre que você vai experimentar, já é fruto de um outro milagre, que foi a preservação, neste caso, da minha vida, você diz louvado seja o Senhor? Porque todo milagre, preste bem atenção, tem o objetivo, de levar o nome do Senhor a ser adorado, bendito, conhecido, reverenciado, se você olhar todos os milagres da Bíblia, todos, você vai ver que Ele traz honra e glória para Deus, procure os milagres, queridos, vejam, vejam, e você vai perceber o que eu estou dizendo, terceiro ensinamento que eu quero te dar nessa manhã, é preciso perseverar e esperar pelo milagre, irmãos, eu creio que tem milagres, que eles são processos, eu creio que existem milagres, que eles se desenvolvem, que eles são processuais, tem alguns que é assim, Deus, sabe, estala o dedo e pronto, aconteceu, está ali, traz alegria, honra e glória, mas eu creio que há milagres que são processuais, porque eles testam a nossa fé, eles testam a nossa resiliência, eles testam a nossa confiança, eu queria que você olhasse para a sua própria vida agora e percebesse, essas situações que você precisa de um milagre, de um mover de Deus, e olhe para o seu coração agora e veja, qual é o nível de persistência, de resiliência que você tem para que esse milagre possa acontecer, eu encontro pessoas que na primeira demora aparente do milagre, se descaem, abandonam a sua fé, se entristecem, vivem miseravelmente, veja o que acontece com Elias, diz assim no versículo primeiro do capítulo 18, depois de um longo tempo, depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, e ele disse para ele, vá apresentar-te a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra, perseverar, esperar, crer, o nosso Deus não atrasa, o nosso Deus não é tardio, o nosso Deus tem um controle do tempo, ele não opera cronologicamente, ele tem um tempo chamado Cairos, que é o tempo dele, louvado seja o nome do Senhor irmãos, então persevera, espera no tempo do Senhor, o tempo do Senhor não é o nosso tempo, e pode ser anos, pode ser décadas, e eu compartilho com você, que choro pode durar uma noite, e essa uma noite não é como muitos pregam, um período de doze horas, não é esse periodozinho, que a gente pensa assim, eu vou dormir, quando eu acordar, esse negócio está tudo diferente, já pensou assim algum dia? Não, é só eu dormir, e aí o pior é que você não consegue dormir, a noite fica longa, o travesseiro fica incômodo, a cama parece que tem espinho nela, não é verdade? Essa noite, por alguma razão, eu perdi o sono, e três e meia da manhã, está eu olhando Facebook, aí eu pensei, putz, mas alguém vai ver, três e meia da manhã, passou o que você está fazendo, três e meia da manhã, olhando Facebook, estava sem dormir, já estou me antecipando para você, não consegui dormir por algumas horas, e pensa numa cama gostosa que eu tenho, mas estava ruim, estava muito ruim, não acontece isso? Você pensa, vou dormir, passa, não queridos, presta bem atenção, a noite, que a Bíblia se refere, não é esse período de doze horas, para muitos, ela pode ser um mês, ela pode ser um ano, ela pode ser dez anos, aí você diz assim, me acorda logo, porque o negócio está ficando muito ruim, mas é a grande realidade, o ponto não é esse, o ponto é, qual é a sua capacidade, de perseverar, e esperar, pelo milagre, que só Deus, pode fazer, se nós olharmos para a história, a história está repleta, de exemplos, de perseverança e persistência, que transformaram o mundo, foi simplesmente, unicamente, por perseverança, que Abraham Lincoln, se tornou o presidente desse país, depois de ter sido derrotado, em quase todas, aliás, todas praticamente, as eleições, que ele concorreu, era para ele dizer, esse negócio não vai funcionar mais, somente, por paciência, perseverança, por resiliência, nós temos essa luz, em cima de nós, porque Thomas Alva Edison, testou, mais de 385, tipos diferentes, de gases, para produzir, essa lâmpada incandescente, só, por persistência, foi só, por persistência, por resiliência, que Michelangelo, passou dez anos, dez anos, deitado sobre um estrado, porque ele estava pintando o teto, da capela cistina, a cena do juízo final, se um dia você for em Roma, e você entrar na capela cistina, e olhar para o teto, você vai ver, entre outras coisas, uma cena do juízo final, em todo o teto, da capela cistina, no ceiling, e ele passou dez anos, você imagina, todos os dias, você subir naquela plataforma, deitar-se de costas, e ficar pintando, mas quando você olha para aquilo, querido, você fala, meu Deus, que coisa mais linda, não tem um lugar, do ambiente que você anda, que parece que a pintura, não está em cima de você, não tem um lugar, do cômodo, que você passa, que parece que todas, aquelas pessoas, que estão lá na pintura, os anjos, não estão olhando, e comunicando algo, para você, foi por persistência, por resiliência, que Edmund Hillary, escalou o monte Everest, depois de ter sido derrotado, por ele, duas ou três vezes, a ponto de olhar, para uma figura, que colocaram no dia, do seu aparente, da sua aparente derrota, quando ele tentou, escalar o monte Everest, não conseguiu, quando ele desceu, tinha uma, uma coletiva de imprensa, e alguém sarcasticamente, colocou no background, o monte Everest, numa foto, e disse assim para ele, você não conseguiu, mais uma vez, e ele não fala, com o repórter, ele vira, para o monte, e diz assim, monte Everest, como se estivesse falando, com uma pessoa, você já está, no seu tamanho máximo, você não tem mais, para onde crescer, mas eu estou, num processo de aprendizado, eu estou crescendo, e eu vou, conquistar você, e em 1953, ele fica a bandeira, da Nova Zelândia, lá em cima, queridos, persistência, resiliência, agora, nós que somos cristãos, que temos um Deus, que é capaz, de todas as coisas, que temos um Deus, que não nega a sua palavra, embora o resultado final, pode não parecer, com o que esperávamos, mas nós precisamos, ter resiliência, nós precisamos, perseverar, e entender, que a mão de Deus, triunfará, queridos, que a mão do Senhor, triunfará, mas tem uma viúva, nos textos bíblicos, que vinha para um juiz, e falava, juiz, faz, justiça a mim, julga a minha causa, vocês precisam entender, que naquele contexto, a mulher não tinha vez, a mulher não tinha voz, a mulher não tinha direito, aquela viúva, estava chegando para um juiz, e ele podia simplesmente, virar o rosto dele, para outro lado, mas ela continua pedindo, ouça a minha voz, ouça a minha súplica, ouça o meu clamor, julga a minha causa, até que um dia, o juiz diz assim, por insistência, dessa mulher, eu vou julgar, a sua causa, nós temos um juiz, sobre nós, que é bom queridos, que não é um juiz, é o nosso pai, ele é o dono, de tudo que há, ele é o Senhor do universo, mas ele é o nosso, pai, então busque a ele, não desista, não desanime, passe o tempo, que você tiver que passar, Deus há de ouvir, o clamor do seu coração, amém? quem sabe, você pode me ajudar, e dizer para alguém, assim perto de você, Deus vai responder, Deus vai responder, esse desejo aí, do seu coração, Deus vai responder, Deus vai responder, agora, vamos imaginar o texto, um pouquinho, o que o oposto, da resiliência, poderia fazer, eu gosto, de imaginar a Bíblia, quando eu estou estudando, a Bíblia, e me colocar, como eu sou, no lugar, dos personagens, eu não tento, mascarar e ver, e me ver, pelo filtro, de uma fé, super poderosa, não, eu gosto, de me ver, como eu sou, no texto, imagine Elias, orando, cabeça enfiada, entre os joelhos, clamando a Deus, Senhor, manda chuva, Senhor, manda chuva, e aí ele virou para o rapaz, e fala assim, vai lá, e olha no alto do monte, vê o que está acontecendo, o rapaz voltava, e dizia, nada, aí Elias, orava um pouco, mas Deus, não está escutando não, o negócio está ficando difícil, vai lá, manda o rapaz, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez, sexta vez, o rapaz volta e fala, não tem nada lá Elias, eu não sei como aquele rapaz não falou, para de orar, você está perdendo seu tempo, o meu, o rei vai ficar desapontado, vamos aproveitar, enquanto ele está comendo e bebendo, e vamos fugir, para salvar nosso pescoço Elias, quando é a sétima vez, o rapaz vem e fala assim, vejam a nuvem, do tamanho da mão de um homem, ele disse, era isso que eu queria, agora manda avisar o rei, que isso aqui vai virar, um chuvaréu danado, louvado seja o senhor, imagina se esse rapaz muda, pensa no povo de Deus, queridos, rodeando, a mais poderosa, e antiga cidade do mundo, chamada-se Jericó, eles precisavam passar, para entrar na terra prometida, mas estava um empecilho, a cidade estava na frente, suas muralhas fortificadas, tão largas, que pessoas moravam dentro do muro, e aí eles começam a dar volta na cidade, e tocar instrumentos, eu concordo, que tem dia que o louvor fica muito alto, que pode doer o ouvido, mas derrubar muro, eu concordo, tem gente desafinada, que pode quebrar até um copo, ao invés de ser afinado, mas derrubar um muro, não tem na história, e aí uma vez, duas vezes, três vezes, quatro, cinco, eu fico pensando, aquele povo, toda manhã, arrumava tudo, fala Josué, muda a tática, vamos arrumar alguma coisa, para explodir, vamos derrubar, com alguma coisa, a gente está cantando, aí veste aquele negócio todo, porque eles tinham todo um vestimento, os levitas, toca trombeta, Josué não está acontecendo nada, continua rapaz, cinco, seis, na sétima vez, as muralhas despencam, queridos, imagine o que teria sido, de história para nós, se ele não tivesse continuado, quer nenhuma mais, imagine Naamã, que chega para o profeta, e tinha uma lepra, e precisava ser curado, ora, já que vai curar, diz assim, está curado, está curado, vai lá em nome de Jesus, está curado, mas, o profeta, nem sequer, sai para conversar com Naamã, o que fica, o que causa indignação em Naamã, porque Naamã, era um general muito alto, lá no exército da Síria, aí vem um rapaz, e fala assim, olha meu, o profeta, mandou-se tomar banho no rio, sete vezes, aí o cara, ainda fica mais irado ainda, porque ele diz assim, não são por acaso, Abana e Farfar, os rios de Damasco, os rios da Síria, muito mais bonitos, e era, porque o rio Jordão, e quem já foi lá comigo, viu aquilo, mas parece um córrego, se fosse lá em Goiás, chamava córrego Jordão, não era nem córrego, é córrego, é o córrego Jordão, uma água turva, não é bonito, não tem nada bonito para nós, aquilo lá, o bonito é que Jesus, ali pisou, e andou por ali, foi batizado ali, mas ele cita os rios, da Síria, da Babilônia, e diz, é muito mais bonito, do Iraque, e é, são mais bonitos, mas o menino fala, vai lá e mergulha, sete vezes, se você quiser ficar curado, e eu imagino que a cena já estava, ficando tensa, e Naamã não ia, aí tinha um cara lá, do cavalo, um assistente, falou, meu senhor, se ele tivesse te mandado fazer uma coisa difícil, você não faria? Toma banho aí no rio, eu fico imaginando que Naamã, porque Naamã teria que se despir, para tomar banho, ele ia mostrar a lépra dele, eu fico imaginando que ele falou assim, eu vou, mas se não der certo, quem vai morrer não é o profeta, é você, o cara do cavalo, deixa a sua imaginação, pensar aí o que passou na cabeça dele, uma vez, duas vezes, quando deu pela quinta, os caras perto do cara do cavalo, falaram, rapaz, você está morto, mostinho da Silvia e Souza, sexta, sétima vez, o cara desce sujo, sai limpo, louvado seja o nome do senhor, queridos, o que seria? Então, na história da humanidade, na história bíblica, nós sabemos, que a perseverança, transformou situações, mudou pessoas, trouxe gente para perto, mudou governos, na Bíblia, pessoas receberam seus milagres, por perseverar, por serem resilientes, por não desistirem, por falar, eu vou mais uma vez, e você? E você? O que Deus está comunicando ao seu coração, nessa manhã, com relação a esse milagre? Você precisa entender, que os milagres trazem honra e glória para Deus, e que os milagres precisam ser feitos, debaixo da aprovação de Deus, não adianta, não adianta nós queremos burlar a história, não adianta nós queremos falsificar dados, não adianta a gente querer, intervir com a própria mão, para maliciosamente mudar a história a nosso favor, e dizer, Deus faz um milagre, Deus não tem compromisso com as nossas loucuras, Deus tem compromisso com quem Ele é, Ele vai fazer tudo, segundo a sua vontade, mas você precisa não desistir desse seu sonho, não desistir desse seu sonho, agora por último queridos, eu quero usar a figura desse rapaz, e desafiar você a pensar um pouquinho nisso aqui, eu acho que esse item, esse ponto da minha reflexão com você, pode transformar a sua vida, quando a gente fala de milagres, a grande maioria de nós, espera um milagre de Deus, e se é milagre, quem tem que fazer é Deus, porque se pode ser feito, não é milagre, milagre é aquilo que não há capacidade humana, não há possibilidade, do nosso intelecto, do nosso dinheiro, das nossas forças, realizarem, isso é milagre, mas você já parou para pensar, que você, pode ser um milagre para alguém, não é contraditório o que você está dizendo, pastor, não querido, não, absolutamente, em todos esses casos, se vocês perceberam, há um interventor, por que Deus simplesmente não mandou água do céu, por que já que Deus falou que vai chover, por que todo esse, e perdoe minha palavra, esse teatro, vai chover, manda chuva, porque Deus, outra coisa que você precisa perceber, na grande maioria, dos milagres citados na Bíblia, Deus envolve alguém, Elias, vai chover, vai chover, mas Elias foi avisar a Acabe, que iria chover, estão me acompanhando, Elias, foi orar, para que a chuva viesse, mas Deus já falou que vai chover, para que você está orando, Elias, mandou o jovem, subir no alto do monte, e olhar, se tinha algum sinal de chuva, mas se Deus falou que vai chover, por que você está fazendo isso, porque Deus, nos usa, para que o milagre aconteça, na grande maioria das vezes, você, sim, você, já pensou nisso, pode ser um milagre, para alguém, sabe quando você é um milagre, é quando alguém que está orando, porque não tem, dinheiro para pagar o aluguel, e você é a pessoa, que chega com uma oferta, para essa pessoa, você já pensou que, nos céus, os anjos estão falando, olha o milagre acontecendo, e aqui na terra, nós estamos dizendo, feito bobos assim, olha que coisa linda, o cara lembrou, que eu estou aqui, lembrou? isso é mágico, isso tem bola de cristal, ou o Espírito Santo, de Deus, interferiu nesse negócio, queridos, sabe o que é milagre? é quando você é o ombro, para alguém chorar, e a pessoa não tem ninguém, você, realiza, o milagre, da consolação, o milagre, da cura, você pode ser, o milagre, da companhia, para alguém, que está gritando, para Deus, que está sozinho, nessa vida, e você é a pessoa, que chega, e põe a mão na mão, e diz, não está sozinho, eu estou com você, vamos juntos, esse é um milagre, que Deus pode realizar, é alguém afastado, da caminhada com Deus, e você, se torna um instrumento, de trazer essa pessoa, para Deus, tem alguém orando, por um milagre queridos, tem alguém orando, por todos esses milagres, que nós estamos pensando, nele aqui agora, mas tem um Deus, que quer, que eu e você, possamos ser, a resposta de oração, desta, perdão, a resposta do milagre, desta oração, que está sendo feita, você, pode ser o milagre, na vida de uma pessoa, nessa manhã, você pode ser o milagre, na vida de alguém, que acha que, não dá mais, que não tem como mais, mas tem duas coisas, que precisam, acontecer, para que a gente se torne, instrumento de Deus, no milagre, presta atenção, e a gente encerra, por que que Deus, realiza milagres, porque ele nos ama, e porque ele se importa, Deus se importa, com a minha dor, com a sua dor, você diz amém, Deus se importa, com o seu choro, Deus não tem prazer, no sofrimento, dos seus filhos, Deus se importa, com as nossas lágrimas, Deus se importa, com as noites, mal dormidas, porque Deus, Deus nos ama, fala pra você, aí só, na sua mente, ou em voz baixinha, Deus me ama, por isso, Deus realiza milagres, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que ele enviou, o seu único filho, olha o milagre maior, Jesus Cristo, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida, eterna, porque Deus ama, e porque Deus se importa, para que eu e você, possamos ser, milagre, na vida de alguém, nós precisamos, de amar, e de nos importar, a pergunta, que eu queria deixar, com vocês, no final da nossa reflexão, nessa manhã, é, você ama, mas você ama, até o ponto, de se importar, ou você ama, retoricamente, você ama, de falar, eu amo, ou você ama, a ponto de se importar, e descer, lá onde a pessoa está, ou você ama, a ponto, de ficar lá, ao lado da cama, do enfermo, eu disse no início, que Deus responde, e realiza milagres, às vezes, nós não vamos, celebrar o milagre, da maneira, que nós esperávamos, e nem da maneira, que a grande maioria, diz que é milagre, mas Deus, vai realizar, milagres, pensa comigo, uma pessoa está, muito, muito enferma, talvez, nos seus, últimos dias de vida, você já imaginou, a solidão, que vai no coração, dessa pessoa, você já imaginou, a quantidade de perguntas, você já parou, para, contemplar, o buraco, do coração, e essa pessoa, está clamando, por um milagre, e geralmente, é o milagre, da cura, mas você já imaginou, que Deus manda, você lá, para ser o milagre, da companhia, o milagre, da presença, o milagre, do bálsamo, o milagre, de, fazer com que, aquela pessoa, possa sorrir, ainda mais uma vez, antes de, falecer, mas você ama, o suficiente, e você se importa, o suficiente, alguém me perguntou, no programa de rádio, que eu fazia, e eu, guardei essa pergunta, por que, que a gente não vê, milagres acontecendo, mais, nas nossas igrejas, como nós víamos, na época de Jesus, e na mesma, no mesmo momento, eu disse, eu dei uma resposta, que para mim, ainda é verdadeira, até hoje, é porque, os milagres, bíblicos, foram realizados, por aquele que amava, e se importava, Jesus Cristo e Nazaré, e ele disse, vocês farão, coisas ainda maiores, do que as que eu fiz, a ordem, o mandato, a provisão, está sobre nós, o ponto é, você ama, tanto quanto Jesus amou, para parar, a sua caminhada, e se envolver, com um grupo, de leprosos, você ama, o quanto Jesus amava, para parar, o enterro, de uma mulher, que não tinha, significação, sociopolítica, econômica, nenhuma, simplesmente, para trazer de volta, o filho que ela amava, você ama, o suficiente, para olhar para um homem, que tem, o braço seco, que não vai acrescentar, não vai aplaudir, não vai contribuir, financeiramente, mas você ama, o suficiente, e se importa, a ponto de chegar, para que o braço, daquele homem, seja estendido, você ama, o suficiente, para correr riscos, de subir, num telhado, de tirar o telhado, da casa, de baixar, o seu amigo, que é enfermo, só porque você sabe, que ali está aquele, que pode, realizar, um milagre, que pode realizar, uma mudança, sabe por que, que nós não vemos, tantos outros milagres, porque milagres, acontecem, todos os dias, você está aqui, é um milagre, a gente poder ter, esse tempo de comunhão, é um milagre, haverá um dia, que isso aqui, não vai ser mais possível, hoje é um milagre, mas sabe por que, que nós não vemos, mais dos outros, que me perguntaram, no programa, porque nós não temos, mais tanta gente, que se importa, nós não temos, mais tantas pessoas, que amam, e amam, a tal ponto, que se tornam, um milagre, há uma historiezinha, que é uma piada, na verdade, de um crente, num vilarejo, que orava, por provisão, por comida, e o ranchinho dele, era aqueles, bem simples, e ele, ficava lá dentro, e falava, Deus, eu sei que só vai me mandar comida, eu sei que só vai prover, algo para mim, eu sei que você vai, e tinha um cara ateu, no vilarejo, e o cara disse assim, eu vou pegar, aquele cristão, e provar para ele, que o Deus dele, não existe, vou desmascarar, Paulo hoje, fez uma cesta, um saco de comida, e botou tudo que podia, para a pessoa ter, subsistência, e chegou, e botou na porta, do ranchinho, o cristão, estava orando, quando ele saiu, ele viu o saco de comida, e desabou em prantos, em choro, em voz alta, ele começou a gritar, Deus, obrigado, pelo milagre, por você, o senhor ter respondido, a minha oração, eu sabia, que o senhor, não ia, me deixar desamparado, daí o cara, que já tinha juntado, um bando de gente, porque ele queria, desmascarar o cristão, chegou com o pessoal, mais perto da tenda, e disse o seguinte, deixa de ser trouxa, deixa de ser trouxa, você está orando para Deus, quem trouxe essa comida, foi eu, aí o cristão, olhou para ele, levantou os olhos, para o céu, fechou os olhos, e orou, Deus, muito obrigado, porque o senhor, usa até um filho do diabo, para fazer um milagre, na vida dos teus filhos, obrigado, você ama, e se importa, a tal ponto, meus irmãos, se nós amarmos, e nos importarmos, nós vamos ver, muito mais milagre, do que nós imaginamos, muito mais, porque eu e você, fomos colocados, por Cristo, nessa terra, como seus discípulos, para sermos, realizadores, de milagres, não para sermos, o palestrante, do milagre, a peregrinação, que as pessoas, venham homem, para o milagre, porque Jesus disse assim, não se assustem, com o que eu realizei, vocês vão realizar, coisas muito maiores, do que estas, porque eu vou estar, junto do Pai, intercedendo por vocês, então, sabe o que você quer fazer, nessa manhã, você deve fazer, nessa manhã, levante-se, e diga, Deus, eu hoje, acordei para realizar, milagres, onde é Senhor, qual é o endereço, quem é a pessoa, onde é que eu vou, me direciona, me dirige, e você verá, que o dia que a igreja de Jesus, quiser realmente, fazer isso, nós vamos ver, pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, virar um temporal, que alaga, o deserto, amém, vamos ficar de pé, e orar juntos, eu queria te convidar, a fechar os seus olhos, eu sei que aqui, nós temos, pessoas com o coração, apertado, na expectativa, de uma intervenção, sobrenatural, de Deus, pessoas, naquilo que eu falei, da longa, noite, da vida, mas é com você, querido, nessa manhã, que Deus me trouxe, para falar, primeiro, espera, espera no Senhor, confia nele, não deixe, os ventos da vida, te abalar, não deixe, as possibilidades, a somatória, das possibilidades, roubar, os seus sonhos, de ver, o que Deus, pode fazer, na sua vida, desaparecer, não deixe, não permita, persista, continue, agarre-se, firme, nas promessas, do Senhor, porque, o bom, maravilhoso, grandioso, excel, sublime, criador, dos céus, e da terra, há, de interferir, no curso, das nossas vidas, por causa, da sua palavra, creia nisso, mas, eu queria, sugerir a você, que você, agora, orasse, e dissesse, o seguinte, Deus, como que eu, posso realizar, milagre, na vida de alguém, como que eu, posso realizar, milagre, na vida de alguém, pai querido, eu oro, pela nossa comunidade, nessa manhã, por amor, Senhor, para que o Senhor, derrame amor, sobre nós, tamanho amor, que nós nos importemos, Senhor, em saber, que tem alguém, que chora, por um milagre, que ora, por um milagre, que clama, por um milagre, Senhor, o Senhor, diz que nós, faríamos coisas, maiores do que, as que o Senhor fez, porque o Senhor, intercederia por nós, então, agora, nós pedimos, a Deus, deixa, nos ser, esses, realizadores, de milagres, e eu, eu oro, nesse momento, a Deus, para que o Teu Espírito Santo, venha e trabalhe, nas nossas mentes, para que o Senhor, dê clareza, para que o Senhor, dilate o nosso coração, para que o Senhor, nos dê direção, de onde vamos, do que fazer, com quem fazer, e acima de tudo, ó Deus, que o poder do Senhor, que se aperfeiçoe, que se aperfeiçoa, na fraqueza, isso agora, se cumpra, sobre as nossas vidas, irmãos e irmãs, eu queria abençoar vocês, de uma forma muito especial, nessa manhã, põe a mão, no seu coração, principalmente você, que diz assim, essa situação, é só um milagre, essa situação, não tem mais limites, para o meu saber, não tem mais, condição, para o meu dinheiro, não tem mais, a resistência, a minha força, precisa ser o braço, do Altíssimo, precisa ser a mão, do Todo Poderoso, precisa ser a mão, do meu Deus, põe a mão, no seu coração, e diz, pai repousa sobre mim, o teu olhar, Senhor, tu sabes, sabes o que dói, o que aperta, o Senhor conhece, o meu levantar, e o meu deitar, o Senhor esquadrinha, o meu ser, e conhece, cada, cada, milímetro dele, o Senhor conhece, todos os meus dias, o salmista, nós estamos fazendo, a oração do salmista, todos os meus dias, estão diante do Senhor, agora Deus, volta-te a mim, Senhor, volta-te a mim, ó Deus, em nome de Jesus, faça resplandecer, o teu rosto, sobre a minha vida, mas pai, nós queremos orar, para que o Senhor, nos faça, na vida de alguém, ser o motivo, do sorriso, da esperança, da alegria, da expectativa, da realização, de sonhos, muito mais, do que apenas, orarmos, pelo nosso próprio milagre, oramos agora, para que sejamos, milagre, na vida de outros, Senhor, e que nesse momento, o teu Espírito, eu estendo as minhas mãos, sobre, essa congregação, que o Senhor me deu, por pastor, ó Deus, que o teu Espírito, revele, a cada um de nós, onde, com quem, em que circunstâncias, nós podemos ser, um milagre, um milagre, um milagre, que o Senhor, meu irmão, querido, minha irmã, te abençoe, e te guarde, que o Senhor, faça resplandecer, o rosto dele, sobre a sua vida, que sobre nós, o Senhor, levante o seu rosto, e nos dê a paz, e a paz de Cristo, que excede, todo o entendimento, guarde, mentes e corações, nele, até o dia, em que nós, não teremos que orar, mais por milagres, nós não teremos, que esperar, mais nada, porque tudo, se concretizou, porque estamos, na presença, do nosso Deus, que o Senhor, te alcance, com essa graça, que o Senhor, renove as forças, do abatido, que o Senhor, restaure a esperança, de quem está, gritando por socorro, e que você, que espera um milagre, não, desista, porque o sol, da justiça, brilhará, sobre a sua vida, e que a poderosa, mão do Senhor, te sustente, no nome dele, nós oramos, no nome de Jesus, nós agradecemos, você diz amém, amém.